Música Governador, em relação ao asfalto daqui até o Porto Marinhado, e já iluminando a 30, a PR que liga Nova Londrina à cidade de Marilena. Em relação a esses, se não me engano, 12 quilômetros de pavimentação asfalto, o prefeito acabou de me pedir, eu nem tinha conhecimento disso. Vou pedir para a nossa Secretaria de Infraestrutura, a UDR, para que possa fazer os estudos e o orçamento de quanto custaria essa pavimentação, visto que o município está crescendo muito naquela região, através do turismo, gerando emprego e riquezas para a cidade. Então, a pavimentação é importante e eu vou ver a viabilidade de anunciar esta obra. Em relação a PR-569, a recapiação de asfalto, há possibilidade? Esse eu acho que já tem estudo no UDR, vou confirmar e trazer a resposta para o prefeito depois. Elinaldo Salgado, presidente da Câmara Municipal de Marilena. Hoje estamos recepcionando o governador Beto Richa. Fala um pouco para a gente dessa visita, as emendas também, que veio para o município. Boa tarde, William. Boa tarde a todos os seguidores do Face do William e da revista. É uma grande satisfação o município de Marilena hoje estar recepcionando o governo do estado. Em nome da Câmara Municipal e dos demais vereadores, nós ficamos muito agradecidos pela presença do ilustríssimo governador do estado do Paraná. Para Marilena é uma honra, já disse uma vez, posso dizer novamente, porque há mais de 15 anos ou mais que nós não recebemos a visita do governo do estado no nosso município. Portanto, os munícipes dessa cidade hoje se alegra recepcionando uma autoridade tão ilustre que é o governo do estado. Haja visto que a sociedade necessita, de todas as formas, de todos os segmentos, das ajudas hoje dos governos, tanto eles federais, estaduais e municipal. E hoje o governo Beto Richa, que está à frente do governo do estado, vem até o nosso município, conhecê-lo. Foi uma grande coisa boa que o nosso prefeito Brasileiro fez. Sobrevoou o Porto Maringá, onde está o início do futuro do turismo, onde nós temos ali já três loteamentos. E que, se Deus quiser futuramente, será um local essencial para o desenvolvimento turístico desse município. E nós, na intenção, o governo, penso que o prefeito municipal já solicitou do governo do estado a construção do asfalto que liga a nossa cidade de Marilena até o Porto Maringá. E isso, provavelmente, será estudado. Já sabemos que existe um projeto antigo dessa natureza no estado do Paraná, porém, ainda não foi avaliado. Mas, penso que o governo do estado, Beto Richa, provavelmente deve ter dado algum respaldo ao prefeito Brasileiro. E o povo de Marilena hoje fica contente por receber uma autoridade tão ilustre nesse município. Vem trazer algumas coisas boas e vem, o mais importante, conhecer a realidade do nosso povo. Aonde foi solicitado, através do prefeito Brasil Boves, casas habitacionais, que é um déficit do nosso município. Uma vez que, graças a Deus, hoje já conseguimos o terreno para a construção dessas casas habitacionais. E já estamos, aos poucos, conseguindo implementar e concretizar alguns projetos na área da habitação. Isso foi um pedido feito pelo prefeito Brasileiro Boves, que é essencial para o nosso município. E o que é mais importante também, que a gente sabe que ele veio trazer mais recursos para a Santa Casa de Paranavaí, que para a Marilena, que é a base da nossa saúde, do nosso município, é a Santa Casa de Paranavaí. Ficamos felizes por esses investimentos, porque dependemos muito da Santa Casa. Agradeço por mais essa entrevista.